Olá, eu sou o Alfinete, bem-vindo à Taverna Skiver, e hoje eu estou fazendo aqui um vídeo aqui de um jogo que eu encontrei no Ichu, um jogo indie aí que eu achei muito legal, que é o Pizzanator, Pizza Simulator, que é um jogo que acho que vocês já, né, devem ter percebido, tem uma pizzaria, cara. Então aqui nós temos um vídeo bem simples, tem uns créditos aqui dos caras, o The Allen Studios, que fez os NPCs, o Zélico fez os outros modelos, o Craze fez as músicas e tal. A gente dá um play aqui, a gente já começa dentro do nosso restaurantezinho aqui, da nossa pizzaria, né, tem essa pizzariazinha aqui, ó, nossa linda cidade aqui, ó, com vários prédios super legais, ó. Tem várias coisas aqui, ó, melhor lugar pra, melhor pizzaria, né, esse é um lixo, né, tem mais gratidade que eu, acho que é isso, meu inglês é péssimo. Customer of the Year, porque as pessoas são tudo iguais, né, então tem umas coisinhas bem, ó. Esta, Cheese Pizza, First Customer, muito bem. Agora a gente veio aqui, então, ó, vamos apertar a tecla F nele, pra gente ver o que ele quer, ó. Pra gente pegar as coisas, a gente tem que pressionar a tecla Q, né, Q, que é pra levantar a mão esquerda, e aí aperta o botão esquerdo, ó, que a gente pega, né. Ou aperta E, levanta a mão direita e clica com o botão direito do mouse também, ó, ou pode pegar, né, com as duas mãos. Então vamos ver o que ele quer aqui, né, opa. Ele quer uma de E-Cheese, né, a pizza E-Cheese, E-Cheese, vamos fazer uma pizza pra ele, então. A gente pode ir aqui, ó, nós temos zero pila, estamos pobres, a gente pode ir aqui, apertar F, Pizza Recipe, e aqui, ó, Extra Cheese Pizza. Pizza Sauce, e Cinco More Cheese. Opa, não posso apertar esse, senão sai do jogo, não esqueço, tá. Então a primeira coisa que nós vamos pegar aqui, pegar uma pedação de pizza, a gente traz aqui, aí nós apertamos aqui, ó, uf, bota o moio, pronto, tá com o moio agora. Agora, gente, eu gosto de trazer pra cá, fica melhor pra trabalhar aqui. Nós vamos pegar queijo, ó, o que a gente larga aqui em cima, ó. Tem que ser cinco ou mais queijo, né, então vamos ver. Três. Quatro. Cinco. Ó, pizza E-Cheese. Agora, ó, 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 minha pizza, caramba. Volta aqui, pizza, volta aqui. Pena que não tem como virar ela agora, ela fica meio, peraí, deixa eu ver se eu fizesse eu andando assim e ela vira. Eu estou aqui, queijo, joga. Vou fazer igual aqueles, mas peraí, eu vou jogar pra cima e vou pegar. A pizza caiu no jogo. Psss, tem que ver, tem que ver, tem que ver. Merda. Tá, vamos botar nosso fogão, mega, mega fogão aqui, super potente. Gente, isso é pizza que nem miojo, é instantâneo, ó. Você bota aqui. Essa espera, ó. Pronto. A pizza já está pronta, mega rápido, não precisa nem ter pressa. Aqui, ó, agora a gente chega aqui no cara, ó, a gente coloca a pizza nele, ó, pum, o cara vira dinheiro, véi. Tem que cuidar pra não deixar o dinheirinho cair no chão, ó, aí tu bota aqui e bota no caixa, ó. Ufa, pronto. Se ele cair aqui no meio da mesa, aqui, o teu personagem tem a mão curta, ele não alcança. Uma outra coisa aqui, ó, esses cardápiozinhos aqui, ó, peraí. A gente tem que pegar ele. Ui, ai, merda. Pega, filho. Ah, ah, pega, ó. Vem aqui, ó, bota no lixo, ó. Pô, merda. Aqui, ó, pronto, botei no lixo. Aí você bota as coisas no lixo. Ui, tá chegando, gente, será que eu vou botar dinheiro no lixo? Ah, pior que dá. Gente, bota, bota em lixo no lixo. Pronto. Vamos ver agora você. Eu não sei quem chegou depois, eu tenho que cuidar isso aí, mas vai ser você mesmo, ó. Vamos ver o que você quer. Você quer salsay, salsay, uma pizza de salsay para você. Vamos ver como é que faz salsay. Salsay de pizza. 10 or more salsay, 3 or more cheese. Opa, não aperta ESC, filho. Então. A pizza de salsay é feita com 10 salsay e 3 queijos. Então aqui a gente pega a nossa salsay e... Peraí. E agora? Não, isso aqui não. Isso aqui é o salame. Isso não é salsay, não. Aqui tá a nossa salsay. E agora a gente pega a nossa faca aqui, ó. E, ó. Mestre Cuca, ó. Opa, eu não consigo pegar a faca, socorro. Pronto. Só que... Eu fiz um macaquinha, né? Porque agora eu deixei a coisa muito longe, hein? Peraí, você consegue pegar a faca e empurrar? Puta vida, cara. E agora? Peraí, é só. Como é que se leva as coisas bem, se eu aperto. Só que eu derrumei meus salame no chão. Ai, ai, ai. Vai encher de formiga. Ai, ai, ai. Pronto. Agora tentei aqui nessa salsay. Ai, ai, ai. Eu tenho que botar cat chuspe. Posso molho aqui. Não, isso vai ficar... Vai ficar sem gosto. Pluff. Pronto. A vermelhou. Ai, ai, não. Cai no chão. Agora sim. Pega aqui um salsay. Outro salsay. Isso é uma faca. Outro salsay. 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Queijo não. Queijo depois. Não preciso pegar? Eu quero minhas salsay. Ai. 7, 8. Eu nem me conto, era 10, né? É ruim de pegar, ó. Porque ela é muito pequenininha e não sei. E peguei a pizza. Tudo bem. Mais um aqui. Tá bom. Agora eu bato 3 queijo. Não ficou pronto da minha pizza. Aí. Salsay. Leve ao forno por 20 segundos. Eu não acerto a porta. Aí. Espere a pizza ficar crocante. Observe com cuidado. Lembrando, gente, que se vocês deixarem lá muito tempo, ela torra. Né? Vai ficar torrada. E nós não queremos torar a nossa pizza. Aí. Pronto. Foi a lá. Nossa, gente. Nossa pizzeria tá cheia. Eu preciso contratar alguém pra me ajudar. Porque tá muito difícil. Toma pra você, meu amigo. Muito obrigado. Esse é um saco. Isso aqui. Trazer o dinheiro, cara. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ainda bem que ninguém rouba, né, cara? Todo mundo é gente boa. Tá. Quem é o próximo? Você. Isso aqui vai pro lixo, né, cara? Ó. Lá na cesta, ó. Ui. Era aí. Estontei. Ai, ai, ai. Ai, consegui. Você. Você quer pizza de... Tá, cara. Eu acabei de fazer uma pizza de salsicha. Eu não vou fazer outra agora. Você vai esperar. Quem mandou? Que que é isso? Pepperoni. Pizza de pepperoni. Vamos lá. Pepperoni e pizza. Cinco more pepperoni. Três more cheese. Então vamos precisar. Cinco pepperoni. Três cheese. E tá acabando nossas pizzas. Que bagunça que eu fiz aqui, caramba. E cuidado pra não misturar esse negocinho aqui. Daqui a pouco eu pego esse negocinho. Como é que eu consegui? É... Vai fazer assim, ó. Aqui, ó. Aí, acho que... Não pegou. Tá. Ah, não. Tem outra. Ai, droga. Ficou preso embaixo. Acho que não tem problema, né? O cara não vai reclamar se vier um... Um... Daqui esse negocinho junto ali. Tá. A gente vai precisar então aqui do nosso pepperoni. Acho que isso aqui é essa... Essa lampe. Brownie é essa lampe, não é? Ah, não sei. Não sei, não sei. Então vou botar cinco brownie. Quase estraguei tudo. Ah, ficou bom. Ficou bom o kit saere. Amo, tio. Nossa, eu tô pegando e tô jogando no chão tudo. Nossa, pisei em cima. Não dá nada. Os olhos não vê, o coração não sente. Tá. Tem quatro. Cinco. Agora, quijo. Opa. Tease. Opa. Tease, my friend. Tease. Acá no chão também, cara. Agora sujou tudo. Caramba, melhor pizzaria ever. Aí, agora sim. Pepperoni. Vamos lá. Level fordo por 20 segundos. Vou ir lá. Melhor pizza. Pula o balcão. Tadam. Ah, um cara tá indo embora. Ele desistiu de esperar. Você tá achando o que, cara? Eu sou muito devagar. É só eu aqui. Vocês estão me pressionando. Bom, nós temos, então, já 600 conto, velho. Bom, só que porém que acabou nossas pizzas, né? Nossas massas de pizza. Então, eu sei o que vem aqui agora. Comprar mais. Então, vamos ver. E... Será que é isso aqui? Não chegou a nada, pelo jeito. Na verdade, eu nunca tinha feito compra ainda. Como é que é? O que é a massa, será? É salsage, né? Não, só se... Não, é... Não, é... Não, só se... Não, só se... Chegou um negócio pra mim Eu não consigo pegar, socorro Tá, e como é que eu vou? Eu era pra ter abrido lá dentro Puta vida, velho A gente, pizza grátis Eba, eba Pizza Que pizza é você, pizza Não tá pizza no lixo aqui Pizza Ah cara, eu acho que era isso aí Vamos ver, deixa eu ver mais coisa aqui É, nós era pra ter feito assim, ó Aí sim, ó Viu? Agora isso aqui, assim Só tem física pra jogar Mas era isso aí, galera Acho que já deu pra mostrar o jogo aí, o Pizzanator O jogo tá bem simples, só que Tá saindo atualização Eu baixei ele esses dias e já saiu umas atualizaçõezinhas Porque logo que eu baixei ele Tá bem bugadinho, tava meio ruim de jogar Ele ficava travando, as pizzas ficavam saindo voando Assim, era bem louquinho Mas aí já saiu uma atualização, arrumou bastante E o desenvolvedor tá comentando todos os comentários lá do pessoal que dá feedback, né O pessoal fala, ah faz isso, faz isso Ele tá dizendo não, na próxima atualização eu vou tentar trazer então E tá Parece que vai avançar, cara Ele vai trazer mais coisas Pode ver que a ideia tá legal Gostei do jogo Quem quiser baixar aí, gratuito, tá O link tá na descrição É só baixar e jogar pra zoar aí Não tem nada pra fazer Você que sempre quis ser um Pizzaiolo Quer abrir sua pizzaria Tá aí, Pizzanator Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Que tal os guias a todos vocês? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo